Fala pessoal, você sabe como que era a mineração de Bitcoin há 10 anos atrás? Eu achei um vídeo de 2013 para a gente poder analisar como que era o minerador, quais que eram os computadores que mineravam naquela época e o preço do Bitcoin para ver se valia a pena deixar o computador lá em modo ocioso, quando você não estava trabalhando ou você não estava jogando, passava a madrugada inteira fazendo a mineração de Bitcoin. E nesse mesmo ano, 2013, no final dele, tem uma provocação da CNN falando sobre o uso do Bitcoin em si e lá no meio eu achei interessante um flyer de convite de turismo para o Carnaval do Rio de Janeiro pagando com Bitcoin em 2013. Vamos acompanhar? Bom, eu espero que eu não tome strike aqui do vídeo, mas é um do canal CNN Business que fala sobre o mercado em geral e ele é aqui de 16 de maio de 2013. Se a gente for olhar qual que era a cotação nessa época, mais ou menos aqui, 16 de maio, o valor do Bitcoin estava em torno de R$125,00, R$118,00 a R$125,00 que foi a negociação nessa época. Cara, R$118,00, não estou nem falando de R$1.000,00 não. Infelizmente, esse vídeo é apenas em 360p de qualidade, não consegui achar esse tipo de vídeo com mais qualidade, mas vamos dar uma olhada o que esse calvo aqui estava fazendo, a mineração dele em 2013, vamos ver. Eu sou um Bitcoin miner. Eu utilizava o CG Miner próprio para Bitcoin do algoritmo SHA256. E aqui a gente pode dar uma olhada que ele está fazendo mais ou menos 391 MHz nessa qualidade aqui que a gente está vendo. Aqui no caso ele estava fazendo mineração com placa de vídeo, bem provável porque aqui está escrito GPU e cada uma estava fazendo 205 MHz, pelo visto. Eu acho que é 205 MHz com uma média de R$195,00 cada uma. Aqui são os shares aceitos, os que foram rejeitados, os Reject Share. E o que mais dá para ver aqui? Olha aí, duas placas de vídeo. Se eu não me engano, isso aqui é uma ponte SLI, eu não posso confirmar, mas são duas placas de vídeo nessa maravilhosa qualidade aqui. Tem dois PCI Express conectado aqui. As memórias RAM meio estranho, né, meu amigo? Você não está com dual-chain aqui porque tem que pular uma. Não sei se o chipset dessa época de 2013 pedia que era uma memória RAM em cada banco, de slot de memória, mas meio estranho, tudo bem. Ele estava fazendo mineração com placa de vídeo porque o processador, bem provável que não estava fazendo. Isso aqui, provavelmente, é o gabinete da Cooler Master. Eu estou ligado qual que é. Ó, aqui está legal para a gente dar uma analisada, ó. Average, que seria qual que é o hash rate médio dele que ele estava fazendo aqui em 2 de 5 de 2013, 391 MHz com CG Miner versão 3.0.1. As placas de vídeo, dá para dar uma olhada que na GPU 0 ela estava com 49 graus Celsius, mas na GPU 1 estava 70 graus, porque é muito complicado você deixar uma placa colada com a outra dentro de gabinete. A placa de baixo já vai pegar um pouco da dissipação de calor da placa de cima, né? Então fica bem complicado de você resfriar ela. O que o cara tem mais aqui, ó? Tem uma Steam, tem um Steam Speak, então ele era provavelmente um gamer, né? GTR Evolution, deve ser um game de corrida. Auto Sim Analyzer, tem um pneu aqui. Deve ser mais ou menos isso mesmo. Aí o gabinete da Cooler Master, bacana. Aqui provavelmente é o iMac. Ele já coloca como Bitcoin Miner, ele pediu para a CNN, coloca aí, ó. Eric Elliot Bitcoin Miner. O algoritmo determina que só há tantos que são minados durante um determinado período de tempo. Hoje em dia, 25 Bitcoins são encontrados... Era 25 Bitcoin, né? Por bloco que era encontrado nessa época. Então já era o segundo... O primeiro halve, né? No caso, teve um halve que cortou pela metade que começou com 50 Bitcoins. A cada 10 minutos, um bloco de Bitcoin, né? De 25 Bitcoins. Essas pessoas que estão minando contribuem ao total, eu acho que, do poder de computação da rede. Você só vai receber, em essência, qualquer porcentagem do poder que os seus computadores estão colocando. Um computador básico, né? De computador de jogos que pode fazer a mineração de Bitcoin. Ele começou em 2011, né? 2011, acho que 2011. Ele fazia a mineração de um Bitcoin por dia, cara. Ah, e se eu botasse no tempo, eu não comprava Bitcoin. Eu colocaria tudo pra minerar. Tudo que fosse eletrônico, eu colocaria pra minerar. Ah, eu trade, né? Não conheço aquela corretora. Tinha muitas corretoras que pareciam pior do que a Trade Ogre. Se vocês já estão assustados com a Trade Ogre, a corretora, nos começos dos Bitcoin, era muito pior, cara. É totalmente HTMLzão. Não tinha nem JavaScript, animação, nem nada. É, resolve o problema matemático pra achar anúncio. Ah, ele tava falando sobre o barulho das ventoinhas, das placas de vídeo do computador dele, por geral, que era o barulho do dinheiro, né? Sound of money. There's not really much technical know-how that you need, apart from being able to keep the computer up running 24-7, but you don't have the master propaganda paga noise. Up to now, haven't really spent much of the Bitcoin apart from reinvesting them in new hardware. The new machines... Ele tá transformando os Bitcoin dele em mais hardware, né? Então, ele tá fazendo esse investimento de trocando Bitcoin pra colocar cada vez mais computadores, no caso. Basically, gonna be in case... the next iteration you'll hopefully have a quieter fan and make more money. If you want to make money with Bitcoin, mining is not the way to do it. You're better off trading Bitcoin than trading Bitcoin. Pelo que eu entendi aqui, eu acho que eu entendi errado, hein? Deixa eu voltar aqui porque meu inglês não é tão bom assim, mas ele tá falando que você tem menos risco de fazer Bitcoin no trade do que na mineração. Pera aí. If you want to make money with Bitcoin, se você quiser fazer dinheiro com Bitcoin, mining is not the way to do it. minerar não é o jeito a se fazer? Você tem uma melhor oferta em fazer trade? When trading Bitcoin, there's a lot greater risk. Mas o trade... Ah, tá. Mas o trade tem muito mais risco de você fazer... de você perder a sua grana. E o outro vídeo que eu achei aqui também da CNN agora, já no canal CNN normal mesmo, né? Há nove anos atrás, que é nove de dezembro, do qual a gente tava falando sobre Bitcoin aqui? Em média, 120 dólares. Lá em dezembro, ele estourou pra 700, sendo que ele bateu ali mil e cento, mil cento e poucos dólares, cara. Assim, olha o crescimento, né? Vamos lá. Oito vezes mais do que o valor que tava em maio. Então, cresceu oito vezes mais. Vamos dar uma analisada nessa propaganda aqui, nesse telejornal da CNN que tava falando sobre Bitcoin naquela época, 2013 também. Não tem taxa, não tem inflação. Estas são os potenciais... Não tem taxa, não tem inflação. Olha a carteira, cara. Dentro da PlayGoogle.com. Então, isso aqui era uma carteira para Android, ó. Será que o Bitcoin é o futuro que o cara falou, né? Aí vem a mulher falando. É muito engraçado os americanos falando Bitcoin, porque a gente fala Bitcoin, né? E eles dizem Bitcoin. Quase que não sai o T, né? É toda a rage, mas o que é isso? O que é isso? E por que você se importar? Em uma vez, é uma corrença eletrônica. Imagina você comprar e vender sem nenhum middleman ou bancos. Imagina você fazer uma venda e uma compra sem ninguém fazendo esse intermédio, né? Não tendo uma pessoa ou um banco no meio dela para te cobrar alguma coisa por isso. e completamente anônimo, né? Aqui está a blockchain, né? Que eu acho que era o Explorer do Bitcoin nessa época, algum site que utilizava a API para dar uma olhada. E aqui a gente tem algumas pools que até hoje existe, né? A P2Pool é uma dela. Essa G-Hash.io eu acho que não existe mais. Mas a gente está dando uma olhada que a altura do bloco a cada 10 minutos mais ou menos dos blocos e as transações dentro de cada bloco, né? Então, teve bloco aqui que teve 1.087 transações ou seja, de envios de Bitcoin de uma carteira para outra com total aqui já deu 17 milhões de dólares dentro de um bloco só. Então, você já tinha bastante gasto já tinha um market cap muito alto nessa época mesmo. É, os compradores e os vendedores eles nunca são revelados, né? E esse era o problema que por você uma rede totalmente anônima naquela época eles achavam que era anônima hoje a gente sabe que se a sua carteira de Bitcoin vazar bancos de dados pode falar, por exemplo é por isso que existe aquele node que o pessoal próprio faz na casa dele para usar a rede Tor para você olhar qual é aquela carteira quanto saldo que tem naquela carteira porque pessoas com má intenção podem pegar o seu IP da sua máquina o nome da sua máquina e vincular essa carteira que você estava tentando verificar o saldo numa blockchain então, por exemplo essa carteira que esse IP esse contador sempre analisa só pode ser desse cara e aí numa investigação alguma coisa que pode acontecer eles vão te encher o saco porque não porque que você sempre via essa carteira na sua internet entendeu? Então por isso que a rede Tor que é totalmente anônima com VPN que aí você pode olhar dentro do seu node de Bitcoin que tem todo o histórico das transações de todos os tempos do Bitcoin aí você pode olhar o que que está acontecendo com a sua carteira qual que é o saldo que ela teve qual que é o saldo de hoje e tal porque já tem todo esse banco de dados está dentro da sua máquina ou dentro de um node então você não precisa acessar remotamente sites de terceiro que podem vincular o seu IP com a carteira então para garantir mais o anonimato nessa época eles não faziam ideia sobre esse tipo de de má intenção que pode haver hoje em dia é muito melhor você utilizar a rede Tor e acessar esses sites ou você ter o seu próprio node para isso Bitcoin é uma carteira digital online não meu amigo já tem outras carteiras também não é apenas online essas online são carteiras quentes bem problemáticas mas a gente está falando de 2013 né vamos passar um pano aqui isso que eu queria mostrar para vocês cara para você participar do Carnaval do Brasil de 2014 seria um ano depois porque eles estavam fazendo essa matéria em dezembro você pagaria 1.5 Bitcoin para esse tipo de agência de viagem alguma coisa do tipo que não dá para mostrar mais nada isso aqui é até uma atriz brasileira né com Bitcoin bem no meio dela para você aproveitar o Rio de Janeiro e o Carnaval por 1.5 Bitcoin e naquela época eles já falavam que você poderia comprar e vender até coisas como por exemplo comprar cerveja em bares utilizando Bitcoin cara isso aqui é muito maneiro em 2013 o pessoal já estava querendo utilizar métodos de pagamento sem ser dinheiro mesmo né aí ó na Colômbia tem a ATM que são os caixas eletrônicos para você poder sacar dinheiro trocando por Bitcoin aqui mostrou uma notícia que o cara gastou 100 mil dólares em Bitcoin aí tinha que dividir pelo valor do Bitcoin na época para comprar um Tesla será que é a moeda do futuro? ele pode enviar daqui para Hong Kong em instante sem precisar passar pelo Swift que é aquele protocolo entre bancos que demora para caramba para free aqui ele já até mostra 111 dólares a 100 e alguma coisa que está aqui em cima 154 está aqui no conceito incluindo o conceito incluindo o ex-presidente Alan Greenspan você tem que realmente estrechar a sua imaginação para inferir o que é o valor intrínseco do Bitcoin eu ainda não pode não tenha o que é o valor intrínseco não tem opinião formal sobre a sua parece que é aquela atriz brasileira comentando o Oscar Você pode minerar pelo seu computador? Aí mostra um monte de zeros e um pra ficar tipo matrix total, né? Pra ficar um negócio bem mais do futuro. A cada 10 minutos, sai 25 bitcoins por bloco. A galera não fazia ideia do que seria isso na época. Seria o futuro ou seria uma bolha, uma bubble? E hoje, 10 anos depois, o que esse jornalista acha? E a pergunta que não quer aquelar mais uma vez. Se a gente pudesse voltar 10 anos atrás, você compraria bitcoin ou você colocaria pra minerar? Porque o cara tava fazendo com duas placas de vídeo e um bitcoin por dia, cara. O problema é juntar 10 anos, né? O problema seria juntar tudo isso de bitcoin e nunca ter gastado, né? Ou ter vendido quando ela bateu 10 vezes mais o valor, né? Se ela bateu ali 1.100 dólares, quando ela batesse ali 10 mil, batesse 20 mil dólares e o teto foi 69. Eu duvido que esse cara não tenha vendido antes. Porque é muito complicado a gente olhar. Hoje, a gente vê se, nossa, o bitcoin bateu 69, nunca que eu ia vender a 15 mil. Não tem como saber. Porque naquela época, se você minerou a 100 dólares, quando bateu 1.000, 1.500, você vendia tudo. Tudo porque você já realizava um lucro muito grande naquela época do que você conseguiu minerar ou do que você conseguiu comprar. Então, é muito difícil a gente olhar pra trás e definir o que a gente faria. É muito mais, como o Miro fala, né? É muito mais fácil ser historiador do que ser visionário. Porque é muito mais fácil você olhar pra trás e falar, o cara tinha que fazer isso, do que o que eu vou fazer hoje. Por exemplo, hoje, se você liquida aí um Ethereum, um Bitcoin, parte de Ethereum, parte de Bitcoin, parte de Caspa, parte de XDAG, parte de Dero. E daqui 10 anos, essas moedas estão valendo 100 vezes a mais. E aí? Você falaria o que pra você de hoje? Então, é muito complicado a gente prever esse tipo de futuro. Mas eu queria trazer esse vídeo pra vocês verificarem como que era a mineração naquela época. Em 2013, o cara com duas placas de vídeo, um Bitcoin por dia. Cara, que top, né? Imagina só, velho. Ai, meu Deus. Agora só fica só no saudosismo aqui mesmo, né? Mas depois eu vou tentar trazer mais tipos de instruções como minerava naquela época. Trazer esse vídeo react pra vocês. Não sei se vocês vão gostar. Qualquer coisa, comenta aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. E eu quero saber se você gostou desse tipo de vídeo pra gente tirar algumas conclusões. E algumas curiosidades de como que era a mineração naquela época. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.